Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos um livro lindo escrito por Ted Andrews que nos ajuda muito a utilizar os sonhos e a meditação né, pra gente poder adentrar o nosso subconsciente, nosso inconsciente e entender melhor sobre nós mesmos e ele utiliza pra isso uma ferramenta muito legal que é o mito, as lendas e as histórias em geral que fazem parte da nossa infância, da nossa cultura e das outras culturas dos outros povos também pra nos auxiliar com isso e a gente tá na parte que ele nos dá um cardápio de deusas né, pra gente escolher são as deusas da lua que a gente trabalha com elas, com a história delas no trabalho mítico dos sonhos e da meditação e hoje a gente vai trazer uma deusa nova que é a Ixchel ela é uma deusa maia e o seu poder está maior atuação durante a lua cheia esta deusa maia da lua é poderosa para ser invocada durante a meditação e o trabalho onírico referentes à gravidez ela facilita o parto para aquelas que estão grávidas sua imagem desperta o conhecimento sobre a criança que carregam ela tem grande sabedoria sobre as artes curativas e pode revelar áreas em nossas vidas que precisam ser curadas sua imagem alivia desequilíbrios menstruais quando dormimos ela é conhecida como a mulher águia e pode ser visualizada desta maneira bom gente, espero que vocês estejam gostando dessas dicas e escolham a sua deusa qual seria a sua favorita até agora um grande beijo a todos e bons sonhos tchau, tchau